Salve, salve, alunos da EJA! Estou fazendo uma saudação diferente hoje por causa de Marli. Marli fica imitando a minha saudação para vocês. Então, Marli, hoje não me pega. Salve, salve, alunos da EJA! Como que vocês estão? Estão se cuidando? Muito bom! Bom, hoje a nossa aula é de ciências. E na aula de hoje, na nossa aula de ciências, a quinta aula, nós iremos trabalhar com o assunto saúde no trabalho. A aula está direcionada para os alunos do EJA 1, 2 e 3. Vem comigo que a gente vai aprender um pouquinho sobre como se cuidar, quais as doenças que nos acometem em relação ao trabalho, quem são os órgãos responsáveis para fiscalizar, cuidar e punir e resolver os problemas da saúde no trabalho ou da falta de saúde no trabalho, tá bom? Vem com a gente, espero que a gente possa aprender como se cuidar melhor, é como trabalhar de uma forma que garanta a nossa integridade física e psicológica, tá bom? Para a gente começar, para a gente começar a falar sobre os cuidados com a nossa saúde em relação ao trabalho, eu trago para vocês, eu quero que vocês, por favor, escutem essa música no YouTube, que eu não posso passar para vocês, é uma música feita por Seu Jorge, cantada por Seu Jorge, e ela diz o seguinte, eu vou falar porque eu não posso cantar, não tenho o dom de cantar. E diz o seguinte, E se tem dinheiro, vai dar um jeito, vai para o serviço, é compromisso, vai ter problema se ele faltar, salário é pouco, não dá para nada, desempregado também não dá, e desse jeito a vida segue sem melhorar. Está na rua, no corre-corre, no dia a dia, Marmita é fria, mas se precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda firma começa às sete da manhã, patrão reclama e manda embora quem atrasar. Trabalhador, trabalhador brasileiro. Dentista, frentista, polícia, bombeiro. Trabalhador brasileiro. Tem gari por aí que é formado engenheiro. Trabalhador brasileiro, trabalhador. E sem dinheiro, vai dar um jeito, vai para o serviço, é compromisso, vai ter problema se ele faltar. Salário, é pouco, não dá para nada. Desempregado, também não dá. E desse jeito, a vida segue sem melhorar. Trabalhador, trabalhador brasileiro. Garçom, garçonete, jurista, pedreiro. Trabalhador brasileiro. Trabalha igual a burro e não ganha dinheiro. Trabalhador brasileiro, trabalhador. Esta música fala muito sobre a nossa realidade. Aquelas pessoas que dão duro, que trabalham pesado. Mas, infelizmente, dinheiro é pouco. Movimenta a economia. Movimenta todos os setores da nossa sociedade. Mas, ganha tão pouco e ainda precisa se contentar quando a letra da música ainda diz, né? Mas, sem trabalho, ainda pode piorar. Mas, eu quero dizer para você que não se acomode, não se acomode nessa vida que você tem, a não ser que esteja tudo bem para você, que você não reclama e que você acha que está tudo certo. Então, gente, está tudo bem. Mas, se você acha que você pode ir além, que você pode ganhar mais, que você tem que valorizar o seu trabalho, exija mais, queira mais, busque mais e não desista. Que é possível melhorar, que é possível mudar, tá bom? Então, vou fazer uma retomada com vocês, lembrando que nós trabalhamos sobre saúde, né? Até agora, nós estávamos falando sobre saúde, o nosso tema de ciências. Então, a gente falou, a gente conversou, a gente discutiu sobre o que era saúde. E a gente chegou à conclusão que saúde não é só ausência de doença, né? Mas, é a gente entender que a gente precisa se cuidar para evitar a problema de saúde. Evitar, né? A um problema de saúde. Então, quando a gente pensa em saúde, a gente não acha que está bem porque a gente não está com doença. Mas, a gente deve pensar a saúde de uma forma preventiva, né? Cuidando da saúde para não ter a doença. E não cuidando da saúde quando tem a doença, né? Então, a nossa saúde, ela precisa ser cuidada, como o nosso emocional, né? Que está atrelada à nossa saúde física. Então, a gente viu isso nas aulas anteriores. E falamos também sobre as formas de melhorar a saúde, né? O que é que nós precisamos fazer para nos cuidar? A gente discutiu. E hoje, o nosso tema é saúde no trabalho. Como é que anda a sua saúde com relação ao trabalho, né? Então, a gente vai ver um pouquinho hoje. E vamos ver como esse tema afeta também a nossa vida. A crise econômica do Brasil tem afetado a saúde psicossocial dos trabalhadores. Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Quantos trabalhadores abalados, né? Psicologicamente, com toda a situação e também pela crise. Como a crise econômica tem afetado, né? Muitas pessoas desempregadas. E isso, claro, compromete a nossa saúde, né? O número de afastamentos do mercado de trabalho em decorrência de doenças contraídas no ambiente laboral aumentou. De acordo com o INSS, que é o Instituto Nacional de Seguro Social. Então, a quantidade de pessoas que têm se afastado do seu trabalho por problemas no próprio trabalho tem crescido muito. E a gente vai ver um pouquinho, né? Falar de saúde no trabalho também é falar de que, gente? De segurança do trabalho. Vamos focar em relação a isso hoje, né? Que é um conjunto de medidas de prevenção adotadas para proteger os colaboradores de uma empresa. E reduzir, claro, os riscos de acidente de trabalho e doenças ocupacionais. Que eu vou mostrar para vocês quais são. Então, essa segurança do trabalho, ela visa proporcionar o ambiente de trabalho saudável. Para que as tarefas laborais sejam realizadas de forma, da melhor forma possível. E reduzir, claro, os acidentes e os problemas da saúde. Conheçam agora, vou mostrar para vocês, alguns profissionais que ajudam na segurança do trabalho. Então, eles exercem funções essenciais para garantir um bom funcionamento do empreendimento. Ou seja, da empresa, né? Da indústria, da empresa. Evitando, assim, acidentes, que é o principal objetivo. Também evitando multas, claro. Nós temos órgãos que fiscalizam essas empresas. Mas que esses profissionais, o grande objetivo do trabalho dele é proteger vidas. Claro que as empresas não querem ser multadas. Mas, o principal objetivo desses profissionais que eu vou mostrar para vocês é realmente resguardar, ou deveria ser, resguardar o trabalhador, a trabalhadora. Tá bom? Então, é um trabalho preventivo, né? E tem que cumprir com as normas de segurança e saúde. Então, essas equipes, essa equipe é uma equipe multidisciplinar. Que vem ganhando cada dia mais destaque. E tem feito, é claro, gente, uma diferença significativa na implementação, monitoramento e na inovação. Também na segurança e saúde dos seus trabalhadores. Essa equipe, ela pode ser formada por técnicos, por engenheiros, seguranças, relações públicas, por psicólogos, por enfermeiros, médicos, nutricionistas, enfim. Ainda tem outros também. Tudo vai depender do perfil da empresa. Então, a empresa, ela vai contratar essa equipe e a equipe pode estar formada com esses profissionais que eu falei. Ou, alguns desses não estar também. Envolve conhecimento de áreas distintas, né? Como a gente viu, são profissionais distintos, médicos, enfermeiros, psicólogos. Então, cada um desses profissionais traz a sua contribuição para garantir a segurança dos trabalhadores. Além dos acidentes do trabalho, né? Eles também dão dicas, fiscalizam, tudo isso para promover e diminuir a quantidade de doenças e acidentes. Bora conhecer um pouquinho do que nós dizemos que são doenças ocupacionais? Vocês já ouviram falar sobre as doenças ocupacionais? Então, vamos lá para a gente conhecer um pouquinho. Quem não conhece ainda. As doenças ocupacionais são aquelas decorrentes do exercício da atividade profissional ou das condições de trabalho. Ou seja, são doenças que acometem as pessoas por conta de exercícios inadequados, atividades inadequadas, né? Ou sem os devidos cuidados, né? Ou condições precárias também de trabalho. O trabalhador que desenvolve a doença ocupacional possui os mesmos direitos de alguém que sofreu acidente de trabalho. Então, a gente vai ver quais são os direitos dessas pessoas. Em muitas empresas, ainda é difícil, né? Esse diálogo sobre as doenças ocupacionais. Por que? Não são doenças visíveis. Não foi acidente propriamente de trabalho. Mas a gente vai ver por que essa dificuldade. O registro, né? Na carteira de trabalho dessas doenças ocupacionais, ainda é bem difícil, né? Uma vez que muitas dessas doenças e os sintomas não são visíveis. Então, a gente vai ver aí, entre essas doenças, por exemplo, a LER. Então, não é uma doença visível. A pessoa tá com a doença, tá sentindo. Contraiu essa doença por conta de... O tipo de trabalho que ela tava exercendo. Mas existe uma dificuldade, né? Pra que essas pessoas garantam seus direitos. Porque, afinal de contas, se ela tem um problema que está direcionado à ocupação que ela estava tendo. Claro que ela tem direitos, né? De recorrer. Porque vai ser difícil, talvez, encontrar outro serviço, outro trabalho pra exercer aquela função. Então, vamos ver um pouquinho sobre algumas doenças que a gente chama de doenças ocupacionais. Pra vocês conhecerem, quem ainda não conhece. Aí a gente tem três exemplos, olha só. A dermatose, que é uma doença, né? Do trabalho. Que se caracteriza por alterações na pele ou na mucosa. Em razão de que, gente? Da exposição a alguns determinados agentes nocivos. Então, a gente vê câncer de pele, problemas de pele. Decorrentes de utilização, né? De alguns agentes que são realmente nocivos. Então, graxa de óleo, né? Do mecânico, por exemplo. É um produto que faz mal. Que pode ocasionar alguns problemas de saúde. Trabalho acessivo no sol. E outros produtos químicos. Quando as pessoas utilizam sem os cuidados devidos. Sem o material devido. Uma luva de proteção. Tá bom? Temos também a surdez temporária ou definitiva. Que doença é essa? Ela se caracteriza pela perda da sensibilidade auditiva. Em razão da intensa e prolongada exposição a ruídos. O que é que isso quer dizer? Significa dizer que o trabalhador foi exposto a um ambiente com uma grande quantidade, um elevado nível de barulho que acarretou nele uma surdez que pode ser temporária ou até definitiva. Então, isso acontece muito em decorrência da falta de utilização de proteção, né? As pessoas esquecem de utilizar os utensílios de proteção, né? Existem os materiais que a gente precisa utilizar em cada uma das atividades, como luva, né? Como fone, então, esses produtos, esses materiais, esses equipamentos, na verdade, ele nos protege para evitar esse problema de saúde. Então, quando as pessoas, elas não estão equipadas, né? De forma correta, equipada, de forma segura, ela acaba tendo problema de saúde por conta disso. Porque não se previniu, não se cuidou. Às vezes, a empresa não forneceu, porque é obrigação da empresa fornecer, né? Todos esses equipamentos de proteção ao trabalhador. Então, quando a pessoa, o trabalhador, ele não reivindica e ele fica trabalhando sem esses equipamentos que são extremamente necessários. Não é para enfeitar, tem gente que acha que vai usar o capacete que não precisa, que vai deixar de utilizar a luva, que não tem necessidade. E aí, no futuro, com certeza, doenças que surgem e atrapalham e trazem consequências sérias para a vida e para a saúde dessas pessoas, tá? Temos também aí, como exemplo, asma ocupacional. Ela é causada pela inalação de agentes tóxicos que causam alergia, né? A asma, ela se caracteriza pela obstrução das vias respiratórias do trabalhador. Então, a gente vê aí, ó, poeiras, que tem poeira de substâncias como o algodão, a borracha, o linho, a madeira. Então, nesses materiais, existem essa poeira. Então, o trabalhador precisa trabalhar, quando ele trabalha com esses materiais, na exposição com esses materiais, precisa usar máscara, que é um utensílio de proteção. Então, as pessoas, às vezes, elas deixam de usar, né? E deixam de cobrar dos seus patrões os equipamentos que são necessários para prevenir as doenças e lhe proteger. Temos também aí os distúrbios osteomusculares, a antracose pulmonar e a LER, que é tão conhecida. A gente ouve muitas pessoas falarem sobre a LER, né? Vamos ver um pouquinho de cada uma dessas? Distúrbios osteomusculares. O que são isso? Que doença é essa? Vocês já ouviram? Inserido, muitas vezes, na mesma categoria da LER. É uma doença próxima a LER, né? Tem um pouco de característica da LER. Causada pela dor crônica, que se não for tratada, tem tendência, né? De se agravar ao longo do tempo. E causa também, gente, invalidez. Imagine você parar de trabalhar porque você teve um problema que estava relacionado ao seu trabalho. Ou seja, você vai trabalhar, ganhar o sustento da sua família. E, de repente, você vai ficar incapacitado porque você está com um problema de saúde que chegou até a se transformar em uma invalidez. Então, saúde é coisa séria, trabalho é coisa séria, mas a gente tem que se cuidar. Se existem, gente, formas de a gente se prevenir, por que a gente não faz? Existem equipamentos para cada um dos seus trabalhos. Cada setor que você trabalha, cada local que você trabalha e oferece algum risco. Procure a forma de resolver e diminuir esses riscos, tá bom? Antracose pulmonar é uma doença causada pela inalação contínua de agentes causadores de lesão pulmonar. Então, são substâncias que as pessoas precisam se proteger na hora do manuseio e, infelizmente, não se cuidam. Então, essa doença afeta o pulmão, causando lesões. E a LER, que é tão conhecida, a gente ouve muitas pessoas falarem sobre LER. Ela é causada pelo exercício prolongado e repetitivo. Então, são aqueles exercícios que a pessoa repete, 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 repete. Causa uma lesão, né? Então, causando a lesão, ela vai ser impossibilitada de realizar algumas funções. Então, precisa procurar alternativas. Quando você tem um trabalho, né, professor tem muito LER porque escreve no quadro por muito tempo. Então, existem outros profissionais que também são acometidos pela LER e precisa procurar, na verdade, né, as pessoas, elas precisam procurar formas de resolver. Se percebeu que está sentindo alguma coisa, procurar o profissional correto para resolver. De repente, mudar de função na empresa. Procurar formas de a gente se prevenir, tá bom? E aí, eu vou mostrar também para vocês, gente, as principais funções de alguns profissionais. Vou mostrar para vocês, rapidamente, alguns profissionais que trabalham nessa área de segurança do trabalho, né? E o que é que eles fazem? Aí, eu trago o exemplo do engenheiro de segurança do trabalho. O que é que esse engenheiro faz? Cria planos de prevenção, né, é claro que a equipe vai fazer todo o estudo na empresa, vai conhecer quais são as formas que, o trabalho que é realizado na empresa, como os funcionários estão trabalhando. Então, eles vão fazer um estudo primeiro para criar os planos de prevenção. Produz laudos técnicos, elabora e assina documentos de projeto de segurança, desenvolve programas de prevenção, que é importante a gente falar sobre a prevenção, porque antes de tratar da doença, a gente precisa prevenir e evitar. Se a gente souber evitar, a gente não vai ficar doente. Então, se tem formas de prevenir, a gente precisa ir em busca. Eles realizam inspeções no local, para ver como é que está acontecendo as coisas, como é que o trabalho está sendo desenvolvido. Orienta os funcionários, os colaboradores. Analisa a conformidade da empresa para atender as legalidades, as exigências legais. Então, é um profissional extremamente necessário, né, na fiscalização, na criação, na prevenção, na elaboração de projetos, nas ações que são realizadas. E, principalmente, o que eu acho mais interessante é a orientação dos seus colaboradores, né, a prevenção, na verdade, da doença. Temos aí também o técnico em segurança do trabalho. Olhem só como essa área, ela tem profissionais, né, diversos. O técnico, ele realiza também inspeções, elabora e ministra treinamento, investiga as causas do acidente para propor medidas de prevenção, informa, através de parecer técnico, sobre os riscos que existem naquele ambiente. executa procedimentos de segurança e higiene. Então, assim, é um profissional tão importante quanto o engenheiro é o técnico, que trabalha de forma bem similar, né, em algumas funções. Temos também o médico do trabalho, né, que responsabiliza-se pela saúde ocupacional, realiza exames de admissão e demissional, né, oferece consulta em caso de acidentes, oferece consultas para prevenir doenças ocupacionais. Quando a gente fala desse exame, né, admissional e demissional, eu acho que todo trabalhador deve conhecer esse exame. A gente vai ao médico para ver se está tudo bem, para ser admitido na empresa, e quando a gente sai, a gente também realiza esses exames para ver se você não está saindo e está levando com você daquele local, daquela empresa, uma possível doença. Temos também o enfermeiro, que apoia e orienta os funcionários sobre melhores práticas de saúde e bem-estar, trata lesões e ferimentos, gestão de equipes e saúde dos funcionários. E eu já falei anteriormente do psicólogo, né, não detalhei cada um para vocês, né, mas a gente sabe que tem, além desse que eu falei, tem outros também. E aqui eu vou mostrar para vocês quem são, quais são as instituições que são responsáveis pela segurança do trabalho. A gente sabe que é necessário termos alguns órgãos, algumas instituições que fiscalizem, que cobrem mesmo, que multem mesmo e que ajudem, porque a gente sabe que nem sempre nós temos patrões que estejam preocupados com os funcionários. Uma grande maioria, não são todos, é claro, uma grande maioria está preocupada com lucro, com lucro e com lucro. Depois disso, quem sabe, em algum momento, ele pensa no funcionário. Então, você que é funcionário, se cuide, pense em você também. Trabalhe direito, faça as suas obrigações, mas se perceber que tem coisas que estão afetando a tua saúde, procura, procura, gente, formas de resolver, né? Conversa com teu patrão, pergunta se você perceber que você está trabalhando numa função de risco, que precisa de algum equipamento, conversa, dialoga, pede. Os equipamentos de proteção são importantíssimos, são obrigatórios. Então, cuide de você também. Estabeleça um diálogo com teu patrão, para que a sua saúde não seja prejudicada, porque, afinal de contas, você vai trabalhar porque você precisa. E, de repente, você sai da empresa com uma invalidez, com um problema que não pode mais trabalhar. E aí? Quem vai cuidar de você? Quem vai cuidar da tua família? Então, se cuida. Olha o que você está fazendo de errado no seu trabalho, que está prejudicando a tua saúde. Não precisa sair do trabalho, mas busca alternativas para resolver. E aí, a gente tem dois órgãos importantes, que é o Ministério do Trabalho e os sindicatos. O Ministério do Trabalho tem o poder de interditar estabelecimentos, máquinas e processos, aplicar multas e sanções, além de embargar obras ou qualquer atividade que ofereça condições de risco grave ou iminente para a integridade física e a saúde dos seus trabalhadores. Então, o Ministério Público, ele tem... O Ministério do Trabalho, desculpem, ele tem essas funções, né? E elas precisam... A gente precisa ir em busca do Ministério do Trabalho quando a gente está se sentindo prejudicado. E nós temos também o sindicato. Os sindicatos têm um papel extremamente importante, indiscutivelmente. A gente não pode... Eu sou fã dos sindicatos, os sindicatos ajudam os trabalhadores, os sindicatos estão de olho, né? Para que os nossos direitos sejam garantidos. Então, muitas conquistas nós só temos por conta do nosso sindicato, porque o sindicato vai atrás, busca, fiscaliza e a gente paga o sindicato e a gente tem direito de recorrer a ele quando a gente precisa tirar dúvida, resolver os nossos problemas trabalhistas. Então, o sindicato é um parceiro do trabalhador. Tem um papel, né? Importante na segurança do trabalho que vai além dos acordos coletivos. São entidades que podem realizar fiscalizações em caso de denúncia para avaliar as condições de trabalho e tomar as medidas cabíveis em relação à empresa, né? Então, a gente tem esses dois órgãos que são importantes, que nos ajudam, que nos asseguram enquanto trabalhadores. E aí, falando de trabalho, de direito, eu quero falar para vocês sobre os trabalhadores informais. aí tem uma imagem que diz, ó, trabalho informal, trabalho informou. Por que trabalho informou? Formou é aquela substância que conserva. E aí, dentro do pote, nós temos a carteira de trabalho. Isso significa dizer que o trabalhador informal, ele perde garantias, ele perde direitos. Se por um lado, ele tem algumas vantagens de ser dono da própria empresa, de ser dono do próprio negócio, de fazer os seus horários, de organizar a sua vida, porque você é o dono. Mas nós temos o ponto negativo, que é a perda, né, de alguns direitos trabalhistas. Então, como exemplo de trabalho informal, nós temos aí trabalhadores informais, nós temos os vendedores que vão de porta em porta, os ambulantes, os camelôs, os autônomos, os catadores de material reciclável, temos os motoristas de aplicativos, né, e os feirantes, entre outros também. As formas de trabalho acima, elas podem oferecer a mesma segurança no trabalho? Vocês acham que as pessoas que trabalham no trabalho informal, elas têm a mesma segurança das pessoas que estão em dúvidas, em empresas? Como será que acontece, no dia a dia, né, a segurança desses trabalhadores? Pense um pouquinho no seu trabalho. Ele é formal ou informal? Se ele for informal, de que forma você tem, você que é dono do seu negócio, de que forma você tem garantido a sua saúde, preservado a sua vida, diminuindo a exposição de risco para a sua saúde? Vamos refletir um pouco sobre as perdas que os trabalhadores informais têm, certo? Então, a gente está vendo aí, né, como os trabalhadores informais, eles são prejudicados em algumas circunstâncias, como, por exemplo, a carteira, né, a ausência de carteira assinada, de férias remuneradas, de auxílios, em caso de doenças ou imprevistos. Então, o trabalhador informal, ele perde esses direitos, né, ele não tem a carteira dele assinada para garantia daquele trabalho, daquela experiência, também não vai ter a férias, não vai ter alguns auxílios, em caso de acidente, vai ser mais difícil recorrer. Tem a dificuldade, eles não têm, né, essa contribuição previdenciária, o que causa, né, um prejuízo também para a sua aposentadoria. Então, ele vai ter que se aposentar por idade, porque ele não tem garantia na sua carteira de trabalho, não tem um registro na sua carteira de trabalho, não te dá essa garantia de aposentadoria por tempo de serviço. Não tem uma renda fixa, que pode ser um ponto positivo ou não, porque, às vezes, o trabalhador informal, ele ganha mais até do que um trabalhador formal, mas nem sempre, e isso atrapalha ele a pedir empréstimos nos bancos e garantir financiamentos, porque, como ele não tem um dinheiro fixo, uma renda fixa, ele vai ter uma dificuldade maior de conseguir alguns empréstimos. O que não é ruim, porque empréstimos só faz a gente gastar mais e pagar mais juros, não é isso? que sofre marginalização, infelizmente, a nossa sociedade ainda coloca margem em alguns profissionais informais, que são extremamente importantes para a nossa sociedade, que contribuem muito com a economia, mas que nem sempre tem uma valorização, como eles merecem, principalmente por parte das políticas públicas, que não contribuem ativamente com o Estado. então, a gente não vê políticas públicas relevantes e realmente com esse propósito de proteger e de cuidar dos trabalhadores informais. A ausência de carteira assinada, como eu falei, alguns auxílios e tudo mais. E agora, eu vou falar, estava falando sobre equipamentos de proteção, vamos falar um pouco sobre os EPIs. EPIs. Então, os EPIs são equipamentos de proteção individual, que incluem óculos, protetores auriculares, máscaras, mangotes, capacetes, luvas, botas, cintos de segurança, protetor solar e outros itens de proteção. Esses acessórios são indispensáveis em fábricas e processos industriais de forma geral. Se você trabalha em alguma indústria e algum local que realmente tem algum risco, oferece algum risco para a tua saúde, você costuma utilizar os EPIs? Ou você acha que não tem muita importância? Ou você dá aquela relaxada na hora de fazer o teu trabalho? Gente, vamos nos cuidar. Vamos se cuidar. É importante o uso desses equipamentos, é importante que vocês estejam seguros, tá? Se precisa usar capacete, usem. Se precisa usar luva, não vacilem, não deixem a doença ser mais forte do que a tua força de vontade de usar os equipamentos. A gente sabe, a gente sempre pensa assim, ah, vai acontecer com o outro, não vai acontecer comigo. A gente sempre pensa que para outra pessoa, ou para o outro funcionário pode acontecer, mas comigo não. Isso é um erro, isso é um equívoco, isso nos atrapalha e isso nos faz ter algumas consequências na vida. Infelizmente, muita gente está com alguns problemas de saúde porque não usaram, não deram valor aos EPIs. Tá bom, gente? Então, se cuidem, usem, porque são equipamentos que nos protegem, cuidam da gente. Imagina, se a gente está andando de moto sem usar o capacete. A gente precisa entender que eu não preciso de uma lei para mandar eu usar uma coisa que vai me beneficiar. Eu não precisaria de multa para quem não usasse o capacete porque as pessoas deveriam ter a consciência que o capacete é para proteger a sua vida e a vida do outro. Assim como os EPIs. Então, esses equipamentos não precisam fiscalizar se vocês tivessem essa consciência e realmente usassem. Claro que a gente sabe que existem algumas indústrias, que existem algumas fábricas, que não valorizam, que não cumprem, não protegem o seu trabalhador. Mas você é trabalhador, também cobra. Vai atrás, pergunta, por que não tem, se eu preciso. É a tua saúde, a tua vida que está em risco, tá bom? Então, o EPI é importante para proteger os profissionais individualmente, reduzindo assim o tipo de ameaça ou risco para o trabalhador. O uso dos equipamentos de proteção é determinado por uma norma técnica. depois vocês pesquisam, ó, NR6, que estabelece que os EPIs sejam fornecidos de forma gratuita ao trabalhador para o desempenho das suas funções. Então, é obrigação do dono da empresa, do empregador, oferecer para o empregado esses equipamentos, tá bom? Tem esse link aqui. Quando vocês puderem, dê uma olhada nele, pesquisem, busquem, tá certo? para vocês conhecerem um pouquinho sobre como evitar choque. Aí, é um problema que acontece, infelizmente, né, acontece em algumas empresas e aqui eu estou trazendo essa dica para vocês pesquisarem como evitar choque no trabalho. Quem trabalha com essa parte elétrica vai poder ter algumas dicas para se proteger. E, fique ligado, melhore o seu dia a dia profissional com essas dicas que eu vou deixar. Não evite mudanças, se não tiver bom para você, se esse trabalho você pode procurar outro melhor, porque esse não está atendendo as suas necessidades, busque outro, não tenha medo, tenha foco no futuro, seja proativo, não deixe o medo de lado, conheça as suas potencialidades, não coloque a culpa de seus erros nos outros, principalmente. Fique ligado, fica a dica e você é funcionário da sua felicidade. jamais terceirize essa função. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau. tchau, tchau, tchau. Obrigado.